Olá pessoal, estou mais uma vez na Feira do Carvalho de Cachoeirinha, Pernambuco. Ative o sininho das notificações, deixe aquele joinha. Um abraço para todos os inscritos, aqueles que prestigiam o nosso trabalho. E vamos mandar aqui um alô aqui para a turma aqui. Ernesto Bezerra, em Marabá no Pará e toda a galera lá de Marabá no Pará. Adilson Vaqueiro, em Alagoa Nova, Paraíba. Bil, Bel, Anderson, lá em Maceió, em Alagoas. Lembrando que são todos vaqueiros. Cael, em Lagoa do Ouro, Pernambuco. Para a caveirinha do Berrante, em Rio Formoso, Pernambuco. Osmário e Francisco, em Vitória, no Espírito Santo. Siddhartha Guatama, para os filhos Miguel e Flor. Pituco, ferrado de... ou melhor, ferrador de cavalos lá em Tamaracá. E Juninho também lá em Tamaracá. Aí vamos aqui, eu prestei alguns animais para vocês. E aí, Fabinho? Beleza, Luiz? Como é que está? Na moda, Luiz. Feito calça top. Feito calça top. Aí está certo. Meu patrão forte. Está a primeira, Luiz Reito. Como é que está a feira, machuete? Luiz, está boa, graças a Deus, Luiz. Dá para levar o cuscuz, né? Arruma na cula, já está bom. Já está de pança cheia. Estou cheio, graças a Deus. Aí está bom demais, né? É. Ô, Fabinho, é uma égua... É uma égua de esteira. De esteira, pronta para testar. Com a idade dela... Tem 13 anos. 13 anos. Já pariu quantas vezes? Eu não sei exato, não. Mas está vazia agora? Está vazia. Está vazia. É uma cuscuz de esteira. Pronta de esteira. E o preço? 10 contas. 10 contas. Trouxe mais. Puxa essa porra, quase meia. Qual a idade dela? Um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Quanto é ela, Fabinho? Ô, Fabinho, quanto? 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 Cinco milhão. Um ano e seis meses. Novinha, cheia ano. Então, quem tiver interesse, nos comentários do vídeo, pede o contato e eu repasse. E o Luiz desenrola aí. Na hora, valeu, macho velho. Fica com Deus. Um abraço. Valeu, valeu, valeu. E aí, macho velho. Como é que está? Na moda, feito calça top. Topado de linha. Aí está certo. Eu me assisto direto. Valeu, valeu. O grupo vaqueiro nordestino do Marcelo Alagoas. Marcelo Alagoas. Fez um abraço aí para a galera do Marcelo Alagoas. E para a rapaziada toda aí. Valeu. Está bom, né, macho velho? Sério. E aí, cabra? Primeira. Boa. No jeito, né? Da hora. Valeu, valeu, valeu. Valeu, um abraço. Boa feira aí para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Luiz. E aí, como é que está, Marcão? Primeira de luxo aí. E aí, tá bom demais, né? E aí, Tiago? E aí, macho velho? Primeira? Na moda, né? Vou chegar ali, viu? Marcão, como é que está a prateleira? A prateleira está meia meio. Meia meio? É. Vamos lá, passar ela. Bora, simbora, Luiz. Tiago está ali só na manhã do gato. Esse é um pôr, Luiz. É, sombra e água fresca. Esse é um pôr sem muda. Sem muda. Esses dois rodados é dois calos baixeiros. Dois baixeiros. É isso. Aqui. Um cavalo maior, quarto de milha. Bota mexer cruzada. Um galho baixeiro. E uma burrinha. Burrinha boa de selo e de campo? É, uma burrinha boa de selo. A partir de quanto tem comércio aqui, Marcão? Ô, Luiz, a partir de 1.500 já tem. A partir de 1.500 tem comércio. Tem comércio. E é como a gente disse terça-feira, né? Você vê essa burra hoje e amanhã pode não ter, né? É, amanhã pode não estar. É isso. Nesse modelo aí, né? Então, quem tiver interesse, eu vou querer aquela burra, eu vou querer aquele cavalo. É só ligar. Vou ligar ou eu vim para a feira. Vai dizendo a característica do cavalo e liga e diz. Se tiver ainda, está à venda, né? É, mesmo assim. Marcão, fica com Deus. Um abraço. E aí, chefia? Beleza. Na hora. Muito bom para você. Valeu, um abraço. Bora, velho, vai que morra. Boa, Zé, Bodim. Bora, né, boda mesmo. Está aí bom, macho, velho? Bom, hein. Vou dar mal aos amigos agora, quer que eu vá os animais. Vamos lascar ele agora, não frio. Chega. Olha aí, de volta. Está aí bom, macho, velho. Olha, de volta, conta aqui. Quanto ela? 1.200. 1.200, boa de quem ela, é, de volta? Carroça. Carroça. É. Qual a idade dela? É bom que você trabalha com ela. Sete anos. Sete anos. Já pariu? Já. Mas está vazio agora. Está cheio já. Está cheio já, velho. Está preen. Só trouxe ela. Só. Dá para dar um girozinho com ela? Pode sacar. Ele quer cavaleiro, é quem eu? Olha o Luiz Pinto aparecendo. Já, já vem aí. Já vem aí, ó. De besta, abaixa aí. Ele quer um cavalo. Ele quer um cavalo. No pelo ou completo? No pelo. No pelo? É. É de volta da rocha, o contato está aí, mais velho. Ele é D8191717335. Valeu, meu patrão. A hora, velho. Um abraço. Até quinta. Deus quiser. Valeu, valeu. Bom dia, chefia. Bom dia, chefia. Você é o Luiz Pinto, né? Ele. Um prazer, viu? Tudo bom, né? Toda semana nós estamos olhando você lá. Tu és de onde? Eu sou aqui de Salgadinho. Salgadinho. Valeu, um abraço. Fica com Deus. E o Bill, preste? Bill de Doca. Caba, bom forrozeiro. É, aqui é. E aí? Cadê os piscineis feitos dos matutos? Eu deixei em casa hoje. Ô, gente. Aqui tem que sair meio diferente. E é? Pra não ficar todos no estilo só. E aí? Lá é isso das meninas? É isso aqui. Tá bom. Primeira do meu estilo. E aí, Bill? Me diz as novidades boas aí. As mesmas. Poxa, tem as mesmas e é jornal de ontem? É. É. O melhor do que isso estraga, né? Ele diz que tá fazendo menina ainda. Tem uma negra grávida dele lá no cipó. Tu acha isso? Eu não sei não. Não conversa. Isso é conversa pra boi dormir, viu? É. É, senhor. Eu sou o culpado de você ter nascido fraco, não. Vamos lá. Olha, cuidado na língua hoje, viu? Cuidado na língua. Eu vou dizer uma coisa pra ele, viu? Diga, arrocha. Eu já escrevi poema, tu há de verso de gado. Falei de mulher bonita e de vaqueiro relaxado. Mas nunca escrevi a vida do velhinho aposentado. O homem chegou 50 e começa logo a pensar. Meu Deus, na minha velhice, como é que eu vou passar? Sem aposentadoria e sem mulher pra miselar. O homem chegou 60, a vista logo embaraça. Carrega a mulher pra cama, aperta beijo e abraça. Porém, só faz duas coisas. É bufar e acha graça. Tem velho... É pra tu, viu? Tem velho que é mentiroso, todo metido a novinho. Diz que arruma negra nova, diz que é quente e tem carinho. E é cheio de filho em casa, mas não é dele, é do vizinho. Eu vou tomar café ali, senhor. Eita, calma, desenrolado. Valeu, macho aí. Por o que eu botei, eu quero. Depois vamos tomar um café ali e depois não é com o cara. Ele tem preço. Ô, 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 Bil, e as coisas boas, né? Graças a Deus. Cadê João Vaqueiro? Não veio hoje, não foi? Não. Não? Você tá dormindo demais, hein, o pão. Ih, é. Venha dar a benção a papai, vá. Já dei hoje, benção. Já, deixa a benção. Primeira coisa, eu dei a benção a ele. Vai, bom, macho aí. Tá dormindo demais, Luiz. Olha o monte de animal. Eu tava na feira do gado, maluco. Tá suado, não tá aí, não. Boa. Chega, pai, eu vou arrastar a troca. Viu? Fica com Deus, um abraço. Ô, tu também. E o meio mundo de gente manda um abraço pra tu, mas terça-feira a gente anota direitinho e passa lá em Caruaru. Na hora, meu filho. Valeu, valeu, valeu. Vai com Deus. E aí? Já, já chego por aí. Na hora. Bora, bora. Se puxar o picoirinho, esse aqui ele tem. Ô, Jalos. E tu pegou os cavalos de cachoeirinha todos, foi? Oi. Trouxe uns 50, foi? Trouxe uns 35. 35. Tem mais cavalos do que Fabinho e... Ô, eles são fichinhas pra eu agora, seu Marco Fabinho. Ô, Marcão. Diz que tu e Fabinho agora botou no bolso, ó. Ah, tá vendo, seu Marco? A conversa aqui... Ô, Marcão, tá dizendo que botou tu e Fabinho no bolso, que diz que os animais que ele tem diz que dá 10 tempos do seu. É meus dois patrão forte. E aqui, bom de que é esse? Como tá, Luiz? Chama que tá nas maquinárias pra tu ver o que é animal. Bom de que é esse? Esse aqui é bem iniciado, na direita, Luiz. Na direita. Tá alinhando, né? Dos dois lados. Dos dois lados. Qual a idade dele? Tá alinhando de 100. Tá alinhando de 7 anos. Castrado. Castrado. E o preço? Oi. E o preço? Ó, Luiz. Um arreio, Luiz. Arreio sobrando. E o preço? O preço é R$ 3,50 a pedido. R$ 3,50 ainda tem um chorinho. Tem um chorinho. Vamos ver o que é mal arrumado, Luiz. R$ 3,50. R$ 3,50. R$ 3,50. Aquele de quinta-feira tu vendeu o que tava na capa? R$ 3,50. R$ 3,50. R$ 3,50. R$ 3,50. R$ 3,50. Quanto é essa égua? R$ 3,50. Ô, Caí, o que tu tá fazendo aqui aí? Muita, bora, 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 né? Quanta égua? A égua é R$ 2,50 a pedido. R$ 2,50. Boa de que ela? Boa de canto e uma égua com muita raça pra cruzar. Essa égua é pura. Só tem um documento que não tem ferro que tem tido. Já pariu alguma vez? Já pariu. Tá vazia? Tá vazia. Ah, não vi se tá febre do radeiro. R$ 2,50. R$ 2,50. Olha o que é normal aí. Se comprar e tiver um garanhão de qualidade, tá na moda, né? Que mal aceso, Luiz. Que mal pronto. Não perdi a chicote, nada não, viu, Luiz? Oi, já. 4 mil, a primeira muda tem, patrão. Agora, Campos Salles, meu patrão. Olha aí, Luiz. Quer uma água reitosa, Luiz? Tijera. A na garrafa já caiu dois. A tropa de jogos. A tropa de jogos, hoje, é grande. Vamos lá, vamos lá. Segunda mudada dessa hoje, Luiz. Tô mudando no outro. Segunda mudada. É bruta, mas é doce. É doce demais. O animal, ó. Olha a idade, Luiz. Qual a idade dela? Primeira muda, Luiz. Olha, bebezinha. Novinha, Chiana. Chiana. Comprida, né? Comprida. Qual o preço dela, Jalos? Oi? Qual o preço dela? O preço dela é... 4 mil a pedida. 4 mil. Tem a conversa, né? Tem, um pouquinho mais tem. Uma merminha. É. Ela tá meia seca, né? Se chegar na terça-feira, eu tô saindo pra esses bichos. Foi, foi. Foi, foi. 5% de vacaço. Olha o animal muito doce, Luiz. Quando bota os arreios de boca dela, de doma... Dá certo, né? É, chefe. Ela tá com a cabecinha parecendo um anzol. Muito retozamos ele. Olha aí, ó. Filma aí, o animal bonito, Luiz. No jeito, né? Diferente, né? Não tem mais. Tem outro bicho bom aqui, Luiz. Não, não, não. Tá, 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 tá. Aqui, autodição, quantos? Tem bem mais de 10, né? Tem, tem mais de 10. Esse aqui, quanto? Esse daí é... 1.800. 1.800. Arreado ou...? Arreado. E aqui, esse? Esse daqui é um carralinho de campo, Luiz. Carralinho de campo. É. E aqui? 1.800. 1.800 é uma égua. Essa daqui é... 1.200. 1.200. Baixeira também. Baixeira. É. E esse aqui? Essa daí 1.200 também, essa daí. 1.200. É Baixeira também. E aqui? Essa daí é um carralinho de campo, essa aí. 1.500. 1.500. E aqui, Jalves? Tem que olhar aqui essa. Aqui. É uma égua parida, Baixeira. Égua parida com a corda preta, filha de uma bolo. Quanto? A pedida é 3.000. Ela com a portinha. Em vez de só uma cordinha, eu vou ver de só uma égua. A portinha é quanto? A portinha eu peço 1.800 nela. 1.800. E a égua? 1.500. 1.500. E essa? Essa daqui eu vou montar pra tu ver, eu quero uma corda boa, Luiz. Uma corda de segunda muda. Boa de que ela? Na passada, Luiz. Rua, hein? Carro no ano. Tope, toque, toque. Não pode, dia de segunda muda, Luiz. Boa ou não, velho? E o preço? Não pode, dia de segunda muda. Quanto é essa, Gelson? A pedida é R$2,500 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 Dá para passar aqui? Tá Aqui, ó, segunda mudinha, tá, Renan? Novinha Vem novinha Ó os contatos, Gelson Contato, DDD, 819-9651-8424 Meu patrão, um abraço, boa feira Qualquer coisa que tiver interesse, só me mandar mensagem no zap, eu ligar, que eu tenho todos os vídeos dos animais em casa montando Na hora, valeu, macho aí Fica com Deus, um abraço, valeu, valeu Valeu, Váquerinho Valeu Valeu, macho, velho Agora não, comer logo Tem que comer agora Tem que comer um bordinho com cuscuz, né É, um bordinho com cuscuz, é isso aí Aí tá certo Faz um abraço aí pro cavalo breque Cavalo breque Valeu, bora, bora, macho, velho, cuida Bora, Leandro, bora, Leandro Tá bom, macho, velho Primeira Graças a Deus Na moda, né Baixeira voando Baixeira rocha Quanto? 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 Dois mil Dois mil Qual é a idade da pontrinha? A pontrinha tem que fazer quatro meses Arrocha o quanto ela tá aí, macho? Nove, seis, sete, cinco, cinquenta e sete, noventa e um Oito e um Pra menino, criança Até que eu até vim, eu não ia aqui, ó Vem cá, para nós filmar essa outra Quanto é essa? Aqui é oitocentro Oitocentro E o criança ainda é o mesmo parceiro Mesmo contato Na hora Morrendo de fome, tá? É o mesmo parceiro Valeu, macho, velho Valeu, um abraço Valeu Bora, Gabriel, meu patrão E aí, Leandro? Tá bom, macho, velho? Na moda? Na moda Aí tá certo E aí, Karine? Primeira Bom demais, né? Tá aqui, tá vendendo? Ah, cinco mil Cinco mil Iniciando de esteira Iniciando de esteira Cinco mil Qual a idade dela, Gabriel? Quantos? Três anos Três anos Primeira é muito Primeira muda Três anos Já pariu alguma vez, Gabriel? Pariu não Não Tá vazia Tá vazia É novinha demais, né? Iniciando de esteira Ô, macho, velho E aquele cavalo? Pronto de direita Pronto de direita Quanto? Oito mil Oito mil Primeiro pisou Na perna ali Agora é montou Ah, então deixa quieto Vai mexer, não É, tem essa aí É Nada E esse aqui é qual o valor dele? Oito mil Oito mil Bom de que ele? Pronto de direita Pronto de direita Pronto de direita Castrado Valeu, macho, velho Valeu Valeu, um abraço Valeu Valeu Bom dia Bom dia Bom dia, patrão Bom dia E aí, como é que tá? Vivendo e achando bom? É bom Quanto é esse animal, chefia? Não, não quero vender mais não Quer não? Vendei nele aqui, mas parei Você aquietou Você aquietou? Foi Mas tava pedindo quanto? Eu vim dele por 10 aqui O cara da faraí buscou de buscar Não sei buscar quem Aí Também não sei quem era Porque não sei lá É Agora deixa quieto Valeu, patrão Valeu Valeu Um abraço Vai Vai, carinho Mexe ele Tá mancando Deixa quieto Deixa quieto Acho que ele pisou numa pedra Não foi? Valeu, valeu Bora, macho aí Como é que tá? Bom dia Na moda Tá na moda mesmo E a feira boa? Tá boa Não tá boa Não é ficar boa Não Conversando, brincando Tomando refrigerante É verdade Todo jeito não se vira A partir de quanto a rei aqui? O município tem a rei de todo preço A partir de 20 A partir de 20 já tem comércio Tudo aqui A partir de 20 real Que ela tem espora Forro, luva Tem de tudo Tem de tudo Até bota tem ali Tem nova Tem usada Do jeito que o bolso do cidadão der É, pois tá bom demais Valeu, abraço Bora, Sérgio Vai bom, macho aí E apoio E apoio Primeira mesmo Olha Olha, 650 650 650 Agora é pra tudo Qual a idade dele? Hã? Qual a idade dele? A idade dele, padrão Tá em primeira muda 650 Ou seja, eu acho que o contato tá aí, macho 9381-1314 Prefix 81 81 Valeu, Sérgio Ô, Biu, o João Vaqueiro não veio hoje, não foi? Não Vamos mandar um abraço pra ele, né? Um abraço pra ele, eu acho que ele tá corrido Abraço pra João Vaqueiro, pra o Vaquerinho Luiz Luiz, que apareça Estão fazendo falta aqui na filha É, ele deu alguma... Serviu ou morto Ele foi botado de casa pra fora Ninguém sabe, né? Ele vai botar de casa pra fora Que pegou ele com a namorada da mulher E botou de casa pra fora Desceu no sarrafo Oxe, ele levou um pau do cão O pau que ele levou dava pra 10 Ainda só vai uma coisinha Cada espirro voa um osso Oxe, o pau da... A mulher brava da fé Deu um pau do cão Mas bem empregado Porque ele é encherido E ele agora só pode se defender quinta-feira E se o negócio apertar Ele vai pra Caruaru terça pra se defender Nessa feira, né? Não, pelo pau que ele levou Eu acho que ele tá enterrado Por isso que ele é... O pau da boboca Um caba vai encherido Querem tirar a onda com a mulher A mulher descobrindo Ele não pode a pé Pau do cão Daquele que o caba nem morre Nem fica bom Um pau daquele que você não fixou Morre É, Bilbo Nem morre nem fica bom Não E pra escapar vai dar trabalho Não é pouco não Vai dar muito Valeu, fica com Deus até terça Você também Valeu, valeu E aí, macho, velho Como é que tá? Primeira Novo de luxo E aí, pois Sério E aqui, quanto? Dez contas Dez contas Boa de que ela? Tá começando a alinhar Direita ou esquerda? De canhota De canhota Dá pra dar um Já? Tá montando ela já? Tá sem sela Fica ruim, né? Ela tá meio bruta ainda Já tá mansinha Já tá mansinha Pois dá pra dar um giro nela? Tá Qual é a idade dela? Três anos e oito meses Novinha chegando, né? Dez contas Mas tem o velho choro, né? E essa aqui? Essa aqui eu tô pedindo quatro mil Quatro mil Primeira aqui Qual é a idade da potrinha? Um mês e quatro dias Essa é boa de que? De esteira De esteira Pronta É pronta Olha os contatos aí, chefe 9603-967 Prefix 8-1 Valeu, chefe Valeu, Luiz Valeu, fica com Deus Um abraço E aí, macho, véi Tá bom? Novo de luxo Tá bom, macho É, pai Que bom demais Na moda Quanto ela? Olha aí, eu peço quatro mil Quatro mil Baixeira Baixeira Mansa Primeira muda Tá vazia? Tá vazia Dá um girozinho com ela aí, macho, véi Arrozco Opa Arrozco, conta pra aí, chefe 98535476 Prefix 8-1 Valeu, patrão Fica com Deus Um abraço Bom dia Valeu, valeu E aí, Adelson? Tamanho da cara Bicho E aí, chefe Como é que tá? Primeiro ano Na moda Bom demais Na hora Quanto aqui? Dois e quinhentos Dois e quinhentos Qual a idade? Primeiro ano Dois anos e meio Dois anos e meio É a fêmea, né? É a fêmea Tem montada, não Dá pra dar um giro nela? Macho, véi Valeu, meu patrão Obrigado aí, meu amigo Valeu, um abraço Bom dia Valeu Ó, Adelson Quanto aqui? Mil Mil Tá bom, macho, véi Biu, disse que tu entrega Pro duzento E aí? Vem duzento, hein? Ele entrega pro duzento Qual a idade dele? Dois anos Dois anos Tem montada já? Tem não Tem não É bruto ainda Isso que é verdade Bicho Nem presta aí O cavalo nem Nem o dono nem o cavalo Olha Adelson, e aí? De boa Hã? De boa, né? Nem um zé Fazer efeito Meu pai dizer Ah, de matar É Valeu, um abraço Eita, viu Perdi E aí, macho, véi Como é que tá? Primeira Quanto é esse animal aqui? Mil e duzentos É uma fêmea Qual a idade dela? Dois anos Dois anos Mil e duzentos no pelo ou completa? Não, só o pelo No pelo Valeu, macho, véi Valeu, valeu Esse é quanto mesmo? Mil e oitocentos É isso aí, pessoal Estamos encerrando mais um vídeo Aqui na Feira do Gado de Cachoeirinha Fiquem todos com Deus E até o próximo Tchau, tchau Não, 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 não.